Hoje eu vou fazer uma merengue aqui pra nós e vou mostrar pra vocês. Eu quero agradecer primeiro a Deus e vocês que estão tirando um tempinho pra me assistir. E graças a Deus que agora eu tô trabalhando e tô trabalhando uma coisa que eu gosto. Que eu gosto é de cuidar de doce. Graças a Deus que Deus abriu as portas de um jeito pra mim. Eu tô trabalhando, cuidando do doce, graças a Deus. Só tenho que agradecer a Deus. Agora eu vou amortar um bolinho que eu vou fazer agora de tarde pro menino merendar. Aqui já tenho um colherado de manteiga. Essa aqui é duas colheradas de manteiga. Vou botar só duas mesmo. Duas e um pouquinho. Aí vou colocar três ovos. Porque assim não tem ovo estragado. Vou colocar pancada. Três ovos. Aqui eu vou colocar duas xícaras de açúcar. Porque é com um quilo de massa. Por isso que é muito açúcar. É só misturar. Tira o que eu fiz aqui, ó. Hum, tem que dar com isso aqui mesmo. Depois eu faço as coisas aí. Eu quero gravar esse pessoal que estão se inscrevendo no meu canal. Estão deixando like. Minha gente, vocês deixam os comentários também. Esse comentário é muito bom. Bota a pão de amarelinha. Uhum. Já vai venda aí, né? Uhum. Cozinhei pro açúcar. Aí agora, eu vou colocar a massa. E aqui, ó. É um litro de leite de gado. Aí é um quilo de massa, ó. Aí eu vou botar essa massa aqui dentro todinha. Eu vou fazer um bolo. Uma forma assim, grande, ó. Aí tem que ser um quilo de... De massa. De massa. Porque aqui é muita gente. Se fizer um bolo pequeno, não dá pra ninguém, não. Isso aqui é um litro de leite de gado. Pô, não tá quente, não tá, Mara? Uhum. Tá. Esquentando, ó. As pernas aí. Mara, era tão bom. Eu achei essa um pouco de assar a bolo. Peguei tijolo, né? Uhum. Boa que não gastava gás. Vai ser tão caro. Um dia ninguém pode comprar mais no carrinho, né? Tá no resto de água. E tá no resto de água. Tá no resto de água. Me dá um bolo grande. Vamos merendar. Batei com essa coisa aqui que é mais melhor, mais pressa, né? Um piquinho de leite, por último, que a gente coloca o vermelho, né? A quantidade bem certinha, um litro de leite, um quilo de maçã, não foi? A gente cansa o braço, mas essa é uma batedeira, hein? Era bom? Tá com o braço cansado. Passa o dia todo trabalhando, a hora dessa tá cansada. Tá com o braço doendo. A batedeira é bom. A gente tem que comprar um unificador e uma batedeira. Quando for fazer bolo, vai facilitar mais. Não é? É. Ai, meu braço tá doendo. Ó, a massa tá boa, ligado já, ó. Agora, pro final, a gente coloca o fermento. Fermento. Fermento a gente bota só na tampinha, que é o tanto de uma colher cheia. Ó, tampinha de fermento. Se a gente experimentar, tá prestando parte de que você comprar. A gente cansa, bota até o tanto de massa. Agora, tem que bater com o carro do fermento, né? É. Tá quente, menina. Aí, já, pô, não tá quente. Tá quente. Bom, agora eu vou passar pra forma. Fermento que eu uso na cabeça, tá aqui pra bolo. A forma tá montada. Bom, agora tá passada mais radinho. Agora, sal. Vai arrapar pro forno pra nós comer. Rapaz, com colher. Pra tirar a poudinha. Pra não estragar nada, não. Custa muito caro. Quando eu era pequena, mas eu achava bom mudar, a menina fazia bolo pra mim, pra mim, pra mim comer de restinho. Quando a gente é criança, toda a gente tem teste. Tô certa na forma. Fui. E a conta o certo. Um quilo de massa. Pra ser o forno. Agora vai arrapar pro forno. Deixa eu passar aqui, Simarinha. O forno tá quente. Deixa eu dar um pouquinho. Pra acabar, a gente volta, né? Quando o bolo estiver pronto. Pra mostrar. Tem a caixa de queimar. Se a bolo estiver tá em cima do bolo. Pronto. Eu vou coisar aqui. Eu vou botar esse recheio, ó. Em cima do bolo. O bolo já tá pronto, minha gente. Agora eu vou botar o recheio em cima do bolo. Esse aqui é um acabo que eu pensava colocar em cima do bolo. Essa ficou gostoso, não sei. Cheirinho bom, pareceu. Vou botar um pedacinho pra vocês verem como tá bem fofinho. Cadê essa caldinha? Era cadê nem? Queria que fizesse essa caldinha. Ó, minha gente, ó. O bolo tá bem fofinho. Bem gostosinho. E a Alessandra arranjou com um pedacinho, né, Alessandra? É. Tá muito gostoso. Hum, ficou gostoso com a calda. Eu quero esse lado aqui. Ficou bom, Alessandra? Pronto. Pronto. Não, papai.